Música Tomas O juiz manda seguir o jogo lá, vem cruzamento na área Luiz Muriel E é gol 1 a 0 por aqui, o time abre o placar E jogar em vantagem, Thiago É um passo grande pra ganhar o jogo Ele tava bem pertinho do gol Foi só bater e sair pra comemorar O bom posicionamento que fez a diferença, Thiagão Sempre no lugar certo, na hora certa Saúl A Duris Não acredito O goleiro se esforçou como deu Ele não foi suficiente O time pode sair em velocidade pro ataque Linda a bola empiada, ele tá livre Executa a Carrasco Não acredito que eu perdi o gol Seria um golaço de cobertura Faltou calibrar um pouco melhor a batida Um pouquinho de força a menos E a bola ia morrer dentro do gol Pegou a bola de volta Saúl Tá sem marcação e ele vai avançando Oportunidade pro isso Não, 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 não O time tá na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é que podem se acomodar Essa vantagem de um gol só É muito pequena Não tinha lateral Capa Turan Tem opções pra jogar Rafinha Aí Olha lá e a caixa Gol Faltou concentração Acho que ficaram comemorando o gol E se esqueceram que do outro lado também tem um bom time O time não desanimou E tá aí o gol de empate Que golaço Show de imagens pra você Olha a repetição do gol por outro ângulo Que belo jogo de Turan Olha a chance de gol Não E o Windows não alcançou Foi uma finalização de muito perto O jogador defendeu de novo Não Por que eu não deixei a bola sair? Não Ah, não Que merda Eu tinha um escanto Deixei a bola No Litu Deixei a bola sair Perdi a bola O gol de contra-ataque E olha Os últimos minutos Podem ter mais surpresas aí A bola passa do lado Pelo cara Ele não tem a capacidade De botar o pé na bola O posicionamento Que fez a diferença Tiagão O jogador que é oportunista Tá sempre no lugar certo Na hora E ele se manda pro ataque Com a bola Linda Olha que chance incrível Aí Belo gol do Spirit 1 a 0 Por aqui O time abre o placar E jogar em vantagem Tiago É um passo grande Para ganhar o jogo Essa entrou lá No cantinho Vale a pena Ver esse gol De novo Por outro ângulo Que belo Que belo E defesaça E o gol E o gol E o gol De barriga De peito O time amplia A vantagem No placar Será que vem goleada Por aí O adversário Vai dar uma desanimada Tiagão É natural Se o time Continuar forçando Esse é que os gols Continuem a sair Eles já estavam amassando Eles já estavam amassando os caras Caiu O gol era questão de tempo Um prêmio pro time Que tá atacando mais E criando as melhores oportunidades Gol de mão Ou de barriga A bola saiu pela linha De fundo Tiro de canto A defesa foi bem Pra afastar Que bela chance Pra sair rápido Até onde ele vai Olha que chance incrível Não Não Duas vezes Em cima 9.2 Antônio Tô faltando 500 pontos Pra subir Pra subir Pro Elite 2 Tô faltando 500 pontos É O culpa dessas duas derrotas Adianta Derrota nos pênaltis E a outra No tempo normal Se tivesse Jogado no nível Profissional Dos duas Eu tinha ganho Feito Mil pontos a mais Vamos ver o que vai vir Tomara que venha Alguma coisa Jogueira do Guingão Parece Vamos Vamos Ficando por aqui Até mais tarde Quando vamos jogar A A Rodada Número 9 Se não me engano Amanhã Ainda tem A mais A décima E a décima Primeira Então Até lá Fui